Olha o Prosa de novo empurrando Aqui é descendo galera Do pé Do pé O Alisson Olha lá o Prosa empurrando de novo De novo? Caralho Você está me achando só eu aqui Achando que é só porque é o mais bonito Só porque pode Galera na próxima vez nós vamos descer o morro Ficar com medo de vir não Ficar com medo Ficar com medo Ficar com medo Ficar com medo O Prosa O lugar que eu vou subir daqui pra cima Ficar com medo Ficar com medo Não Ficar com medo Não é o Zé